Nessa próxima quinta-feira, dia 22 de junho, das 13h15 às 13h45, durante 30 minutos, você terá a oportunidade de receber a poderosa vibração da reprogramação quântica celular na egrégora quântica de cura. Esse será um momento muito especial para mim e Eveline, que estaremos fazendo a primeira egrégora na presença da nossa filha Maitê, que aterrissou nesse plano, nesse planeta querido. Nesse último sábado. E você ainda também estará recebendo alguns presentes especiais para acelerar o seu processo evolutivo de autocura. Nós estaremos liberando para você também de presente o desafio 3 dias como meditar e orar quânticamente para você aprender a ciência da meditação e da oração. Nós vamos também liberar o minuto quântico, onde você vai fazer a meditação quântica de cura do seu mundo interior. Além de 3 meses de assinatura do Despertar Quântico, quando você receberá um vídeo todos os dias para elevar a sua imunidade, a sua felicidade e o seu poder pessoal. Então, a egrégora tem produzido resultados incríveis nas pessoas que estão participando. Nossos alunos já estão, alguns alunos já estão também atendendo a egrégora. E essa é a oportunidade. Se você estiver no Instagram, apenas comente egrégora para receber o link de inscrição no seu privado. Se estiver nos grupos de WhatsApp, é só você clicar diretamente. E nós nos veremos na próxima quinta-feira, a partir das 13h15. Até lá. Um grande abraço.